Muito bom, passando aqui antes do exercício, rapidinho, só para te lembrar de se inscrever no canal, clicar lá no joinha que é importante para a gente e no sininho para que você receba as notificações, tá bom? Aqui embaixo na descrição, curso completasso de química, valor mega acessível para você e um monte de coisas, inclusive cronogramas para o Enem, se você vai prestar, eu já organizei sua vida. No link da descrição aí e bora para o exercício agora. Muito bom, vamos nessa. Nossa, curvas de solubilidade, como as representadas no gráfico abaixo, descrevem como os coeficientes de solubilidade de substâncias químicas em um determinado solvente variam em função da temperatura. Então, ele deu esse gráfico aqui, eu sei que está difícil de você ver, mas a gente vai aumentá-lo. Então, vamos lá. Considerando as informações apresentadas pelo gráfico, aqui que está ao lado, assinale a alternativa correta. Todas as substâncias químicas são sais, com exceção da sacarose. Está aqui a sacarose, ele está dizendo que todo o resto é sal. Nitrato de amônio, verdade, isso é sal. Iodeto de sódio, verdade, isso é sal. Hidróxido de sódio, opa, isso aqui é o quê? OH ligado a um metal, isso aqui é uma base. Portanto, não nem todas são sais, ok? O resto aqui, o N-A-B-R, brometo de sódio sim, cloreto de potássio sim, sulfato de sério sim. Mas, aqui também não é, hidróxido de sódio é base. Letra B. O aumento de temperatura de 10 graus Celsius para 40 graus Celsius favorece a solubilização em água do sulfato de sério 3, que é esse aqui, sulfato de sério. O que é esse 3? É a carga do sulfato de sério, tá? Então, ele está dizendo que o aumento da temperatura de 10 para 40 favorece a solubilização. Dá uma olhada, ó. Aqui, em 10, é a solubilidade dele, ó, esse ponto. E em 40, está praticamente no zero. Ou seja, quando eu aumentei a temperatura, eu dificultei a solubilização. Na verdade, esse sal aqui, ele tem uma solubilização exotérmica. O aumento de temperatura atrapalha o processo, tá? Então, está errada. C. A massa de nitrato de amônio, que é esse cara aqui, ó, nitrato de amônio, que permanece em solução quando a temperatura da água é reduzida de 80 graus para 40 graus Celsius, é de aproximadamente 100. Bom, ele não deixa muito claro que tipo de solução é essa, mas vamos considerar que seja uma solução saturada. Então, a 80 graus, olha só, a 80 graus, vou subindo lá. Bem retinho, como eu estou conseguindo fazer, ó. Então, aqui, ó, seria 600 gramas do soluto. E aí, ele fala em reduzir para 40. Então, está aqui o 40, ó, está um pouco abaixo dos 300 aqui, ó, certo? Então, se eu considerasse uma solução saturada a 80 e essa mesma solução saturada a 40, o que que ia acontecer? Aqui dá para dissolver 600. Aqui, vamos arredondar, dá para dissolver 300. Então, quer dizer, a quantidade que permanece em solução seria 100? Não, permaneceria em solução isso aqui, quase 300, né? Sei lá, uns 290 aí. Permaneceriam em solução e não 100. Então, ele está tentando imaginar que você caia na conversa dele desse valor aqui, ó. Mas esse valor é só se a temperatura estiver em 0 e não em 40, tá bom? Então, não, não é isso não. Vamos lá para a próxima. D, a dissolução do iodeto de sódio em água é endotérmica. Hum, muito bem, endotérmica. O que significa endotérmica? Que quando eu puxo o calor para dentro, eu favoreço o negócio. Então, vamos dar uma olhada. Vamos pensar em cima do gráfico aí, ó, que ele está mostrando para a gente. Ele fala do iodeto de sódio, é esse cara aqui, ó. Note o seguinte, vamos pegar aqui, ó. A zero grau, quanto que dá para dissolver dele? Esse valor aqui, ó, sei lá, uns 50, né? Mais ou menos, mais ou menos uns 50. Aí, vamos pegar um aumento de temperatura qualquer. Vamos pegar lá no final, ó, aqui, ó, 60. A 60 graus dá para dissolver esse valor aqui que estaria próximo de uns 250. Ou seja, houve um aumento de solubilidade? Sim, houve um aumento de solubilidade. Então, quer dizer, quando eu aumento a temperatura, aumenta a solubilidade. Ou seja, ele gosta do calor para dissolver. Se ele gosta do calor para dissolver, é um processo endotérmico. Então, está correto a alternativa D, beleza? Só para confirmar, ele fala que na E, a zero grau, se todo mundo é insolúvel, é nada. Todo mundo é solúvel a zero grau. Se eu pegar zero grau aqui, todo mundo tem um certo valor de solubilidade. Então, realmente, resposta D. Muito bem, legal. Finalizamos aí. Tomara que você tenha entendido. Qualquer problema, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer saber se funcionou para você ou não, tá bom? Mais uma lembrança. Deixe o seu joinha. Inscreva-se aí no canal. E aqui embaixo, o link para a plataforma, preço acessível, curso completo, inclusive, cronogramas para o Enem. Dá uma passadinha lá. Tenho certeza que você vai gostar, como muitos alunos já gostaram. Grande abraço. Tchau, tchau.